A comunicação intergaláctica. A comunicação intergaláctica é um dos principais temas explorados em Jornada nas Estrelas. Em um universo habitado por diversas espécies alienígenas, a comunicação eficaz é essencial para a cooperação, a diplomacia e a resolução de conflitos. Uma das principais ferramentas de comunicação em Jornada nas Estrelas é o comunicador universal, que permite a comunicação instantânea entre tripulantes da nave e com outras espécies. Além disso, a série também apresenta tradutores universais, que permitem a compreensão de línguas alienígenas em tempo real. No entanto, a comunicação intergaláctica também apresenta desafios significativos. As diferenças culturais e linguísticas entre as espécies podem levar a mal-entendidos e conflitos. Além disso, a comunicação com espécies que possuem habilidades mentais e psíquicas únicas pode ser particularmente desafiadora. A comunicação intergaláctica também apresenta oportunidades fascinantes para a troca de ideias e conhecimentos. Ao interagir com outras espécies, a tripulação da nave pode aprender sobre novas tecnologias, filosofias e modos de vida. A troca de ideias e conhecimentos pode levar a avanços significativos na tecnologia e na ciência, bem como a uma compreensão mais profunda da natureza do universo. Outro aspecto interessante da comunicação intergaláctica é a possibilidade de encontrar espécies com habilidades de comunicação únicas. Por exemplo, em Jornada nas Estrelas encontramos espécies que se comunicam telepaticamente, através de formas de ondas sonoras ou com linguagens altamente simbólicas. A exploração dessas habilidades pode ser fascinante e desafiadora, mas também apresenta riscos e questões éticas. Em resumo, a comunicação intergaláctica é um tema fascinante explorado em Jornada nas Estrelas. Ela apresenta oportunidades significativas para a cooperação e a troca de conhecimentos, mas também apresenta desafios significativos, especialmente em relação às diferenças culturais e linguísticas entre as espécies. A comunicação intergaláctica é um tema central para a exploração do universo e para a compreensão da natureza humana.